Aquele time do Atlético Nacional era muito bom, era o time campeão da... Da Libertadores, é. Não ia dar para o Chico Mães. Eles estavam passando no sufoco, nos peixes... Eu não entendo porque o Atlético Nacional jogou os dois torneios. É porque ele tinha sido... O River também jogou uma vez, não lembro. O Boca, acho que uma vez. O River fez isso. O Boca também. Caiu de um e depois jogou o outro. Não, mas agora... É que depende da classificação do país. Eu não sei que critério eles... Eu não sei que critério é usado no campeonato deles, né? Mas é que... Tô. Porque tipo assim, no nosso... Ah, achei que foi pior. Não foi, não foi. Não foi? Porque no nosso... O nosso eu não sei, tá muito confuso essa classificação. É que no nosso eles dão vaga com os outros malucos da Sul-Americana. Tipo, quem joga libertadores da... Os de baixo que jogam da Sul-Americana. Os décimo... Décimo segundo, décimo primeiro. Eu não sei como é que é feito no país deles lá, né? É, Luiz Ramiro caminhando aqui, ó. Deixando o cara ali. Perderimento de ala? O Fluminense tava procurando uma bolinha pra fazer um ruim, né? Foi ele que bateu aquela falta? Foi? Foi o Ramiro que bateu aquela...